Olá, interrompemos a programação para transmitir a cerimônia de inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto internacional de Macapá. Vamos acompanhar. Nesse momento, houve o descerramento da placa alusiva à inauguração do aeroporto. O aeroporto que tem uma área de 27 mil metros quadrados, o terminal vai ter capacidade para receber 5 milhões de passageiros por ano, duas vezes mais que a capacidade das antigas instalações. Vamos, nesse momento, acho que o presidente vai fazer um pequeno discurso. Vamos acompanhar. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Mais que um parceiro, um irmão em Brasília. Amigos do Amapá, eu tenho motivos de sobra por estar muito feliz no dia de hoje. Esse foi o único estado que eu não consegui visitar por ocasião da minha campanha. Estou, nesse momento, realizando esse sonho. Motivos do outro, eu teria senti o calor de um povo maravilhoso, de um dos mais jovens estados do Brasil. Um estado rico, que tem tudo para ser mais que superavitário, colaborar e muito na economia do nosso país. Autoridades aqui presentes, empresário Davi Alcolumbre, meu velho colega da Câmara dos Deputados, de futebol e de embates, é motivo de orgulho receber o seu convite para estar aqui. Prezado governador, prefeito, coisa rara, bancada unida do Amapá, que bem demonstra que dessa união bons frutos nascem. E, conversando no voo com o Davi, ao meu lado, há interesse, por parte do Exército Brasileiro, na pessoa do seu comandante, general Leal Pujol, e do Bíblia de Defesa, abrimos um colégio militar em cada capital de estado que não tenha. A união da bancada, para conseguir recursos para esse aeroporto, a gente vai pedir um pouquinho menos, mas a mesma união para fazer um bom colégio militar nesse estado maravilhoso. Dessa forma, eu saúdo o general Viana Filho, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras. O nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio, há pouco diz que todo mundo é soldado, só para quem está na reserva. Está ok? O Tarcísio também é capitão, é formado pelo IME, é concursado na Câmara dos Deputados. E, em Brasília, a ala militar, quem está à frente dela é o general Augusto Heleno, uma referência para todos nós. Inclusive, porque comandou o Comando Militar da Amazônia, e bem entende os problemas dessa região e a solução para que a Amazonas seja a solução para o mundo e não problemas para nós. Sem querer estender, sempre me refiro, no tocante a riquezas, o pequeno estado de Roraima. Mas esse grande estado, ou médio estado do Amapá, também é rico. Conversando com alguns parlamentares, vamos conversar sobre a Renca. A Renca é nossa. Vamos usar as riquezas que Deus nos deu para o bem-estar da nossa população. Vocês não terão problema com o ministro do Meio Ambiente, nem com o de Minas Energia, nem com outro qualquer, que o nosso ministério, pela primeira vez na República, todos se entendem e todos falam a mesma língua. Um Brasil melhor para todos nós. No meio do meu nome tem Messias, por coincidência. Sou crente em Deus, sou cristão. E quando o Alcolumbre começou a correr atrás de uma possível candidatura ao Senado, eu conversei com ele e fiz uma brincadeira que deu certo. Davi, tem um Messias no Planalto, por que não um Davi no Senado? Ele venceu desafios que ninguém acreditava, mas a sua maneira de ser, a sua cordialidade, a sua amabilidade, a sua competência fez com que no Senado, uma eleição dificílima, ele fosse o vencedor. E hoje em dia, não apenas para o MAPA, mas para todo o Brasil, ele demonstra uma capacidade muito grande de aglutinar, de somar e buscar soluções para os nossos problemas. O Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Nos falta apenas a união. A política nasce agora com o exemplo das bancadas, das mais variadas filiações político-partidárias, que conseguiu essa grande obra, com recursos e grande parte, lá de emendas parlamentares. Mas contamos também com o trabalho, com a dedicação e com o amor do povo de Macapá e do Amapá para construir essa obra maravilhosa que é esse aeroporto. O aeroporto de primeiro mundo, que abrirá cada vez mais as portas desse Estado para o turismo, para o comércio e para a integração. Isso vem da união de todos. Eu digo, a minha função no momento é uma missão de Deus. E chegaremos ao bom termo na busca de um Brasil melhor para todos, um Brasil que realmente deve estar no local de destaque e que nós queremos e ele merece. Esse objetivo será agora alcançado não apenas, Davi, com a união de bancadas, de parlamentares, deputados e senadores, mas com a união do nosso povo. Porque é o nosso povo que tem que dizer para onde nós, parlamentares, devemos ir e não o contrário. Eu só peço no final, se o general me autorizar, porque eu sou o capitão, que toque aí a canção no final, é Tenerói. Eu acho que ela cai bem para esse momento que nós estamos vivendo aqui, da união das bancadas, a união de políticos e dessa obra maravilhosa que hoje estou tendo o prazer e a honra de inaugurar junto com os políticos aqui desse Estado maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês pela confiança em mim por ocasião das eleições do ano passado. Muito obrigado, meu bom Deus, por essa missão e sei que ele me dará muito mais que sabedoria para conduzir o destino dessa nação, como já tem me dado boas parcerias dentro da política nacional como Davi e a Columbre para vencermos esses obstáculos. Povo, D. Mapa, um grande abraço em todos os homens e um beijo nas mulheres. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na inauguração do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá. Mais amplo, moderno e com soluções de economia e sustentabilidade, o aeroporto terá capacidade para receber 5 milhões de passageiros por ano, duas vezes mais que a capacidade das antigas instalações e vai poder operar voos internacionais. Nós ficamos por aqui, outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Fique agora com a TV Brasil animada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.